Cuida, cuida que aqui é assim, olha, olha, por aqui, olha, 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 onde está o caboculinho aqui? Olha, vai cantando aqui, olha, olha, cuida, olha quem está ali, olha, olha Rafael, quem está aqui, vai me armadinho aqui com o grego aqui, ô, grego do meu sonho, ô, grego do meu sonho, ô, grego do meu sonho, ô, grego, olha, quem está aqui, olha, robinho ali armado com o greguinho dele ali, olha, robigol ali armado, olha, cuida, e eu estou por aqui, olha, olha, Maquinário aqui, olha, olha, cuida, porque aqui é bom de verdade, viu, é para quem tem coragem para vir para aqui, olha, cuida que eu cheguei por aqui, é para quem tem coragem, já chegou aí, foi? Chama ele na grande, papai, chama ele na grande aí, Isso, olha, chegou de novo aqui, olha, que assim, pô, quem tem bom, olha, quem tem bom foi ao vivo, assim, olha, olha, quem tem bom foi ao vivo.